Bem, vaqueirama, estamos aqui hoje, eu e meu amigo Tiago Brito aqui no Parque Padeciso, o maracanã do vaqueiro. Hoje nós estamos mostrando aqui a reforma que está sendo feita no Parque Padeciso, vaquejada do dia 6 ao dia 9 de outubro. Era para ser essa vaquejada no mês de julho, por conta da reforma, foi adiada a vaquejada para o mês de outubro. E nós estamos mostrando aqui como é que está esse parque. Está ficando bonito. E a vaqueirama, se prepare porque vai ter vaquejada agora no início de outubro. De 6 a 9 de outubro tem vaquejada do Parque Padeciso, que antigamente se chamou Sovarende, isso aqui era o Parque Sovarende. É, foi lá, senhor Noé. Manda aí, Tiago Brito. Senhor Noé, senhor Noé. Olha, senhor Noé, e nós aqui já estamos preparados no aquecimento, porque o canal Noé Silva vai fazer a cobertura. Porque, senhor Noé, se não fizer a cobertura, o que acontece? Entra água. Entra água. Se não fizer a cobertura, entra água. Nós estamos aqui, você vê que coisa mais bonita. Olha, muitos anos aqui eu vim aqui, antes de eu entrar aqui no canal Noé Silva, eu vinha para cá, se embriagar e muita coisa lá em cima, tomando um mezinho. Enquanto eu vi aqui, não era mais nem o boi, eram os bodinhas andando, que a vista nem curtava. Mas o canal Noé Silva vai fazer a cobertura brilhante para vocês, emocionado, aquele negócio. O Ivaqueiro da região do Nordeste e aqui do nosso Brasil. Venha se representar aqui, dentro dessa areia, onde é considerado Maracanã do Ivaqueiro. Eu falei Maracanã do Ivaqueiro. Aqui em Arvaquerama, senhor Noé. Elas têm, assim, uma vontade de vir correr aqui no Parque Patiçista, que é a terceira maior vaquejada do Brasil. Viu? Perdendo só o Parque Heren, Rio de Janeiro e Itapé, Bussu e Fortaleza. Então, eu pedi a vocês aí que fiquem ligados nesse vídeo. Esse vídeo nós vamos mostrar como está a reforma desse parque. E vocês se inscrevem aí, dão like. É? É. E caica no like, né? E caica no like, que é para nós ter força para vir para a vaquejada. Olha, aí eu vou... Vai ter narração de Tiago Brito. Não tem? Eu vou ficar, senhor Noé. Você não pode perder. Não pode não, que eu vou ficar bem ali, onde os bois jogam a terra dentro do zóio, para eu fazer a narração aqui de um negócio moído. Entendeu? Olha, agora... Meu amigo André, de trás daquele muro, tem aonde se forma a confusão. Lá é onde rola o piseiro. Nós vamos já mostrar. Onde daqui o caba... Eu, quando o senhor Noé desligar as câmeras, eu vou dançar um piseirinho lá. E o senhor Noé não pode... Se a mulher vê, já viu como é o seguinte. E aqui vocês estão vendo aqui, olha. Deixado tudo bonitinho, azul com amarela, coisa mais linda do mundo. Estão pegando fogo por ali. Porque o canal Noé Silva já chega primeiro para mostrar para vocês. É do início. Nós mostramos o menino é nascente, senhor Noé. E quando ele te regrandão, nós mostramos também. É o vaqueiro pegando o boi. Pois é, pegando o boi e derrubando na faixa. É assim que o canal Noé Silva faz. Tiago Bonito, deixa eu pedir aqui... Peça, peça, senhor Noé. Pessoal que assiste o nosso canal. Nosso canal tem diversidade. É mesmo? Nosso canal é assistido pelos vaqueiros, mas é pelos romeiros que visitam Juazeiro também. Eu queria pedir aos romeiros que vieram agora em setembro para Juazeiro. Se alguém souber do paradeiro do seu amaro Manuel dos Santos. De 75 anos. 75 anos o seu amaro desapareceu. Seu amaro chegou no dia 11 de setembro. E do dia 11 mesmo ele desapareceu até hoje, dia 23. Ele não, ninguém souber do seu amaro. Se alguém vier a Juazeiro agora no mês de setembro e souber do paradeiro de seu amaro, um índio de Alagoas que veio na comunitiva de índios, uma maria de índios. Se alguém souber do paradeiro desse senhor, entre em contato com a mídia de Juazeiro. Entre em contato com o canal Noé Silva e vamos dar uma força para esse pessoal que eles estão bastante aflitos. Exatamente. O canal Noé Silva também aí, marcando solidariedade e prestando um trabalho aí para essa galera, dando aqui o nosso apoio. Então, se você sabe de uma coisa, se já foi encontrado o seu amaro, entra aqui e deixa aí nos comentários para a gente. que a gente vai ficar muito satisfeito e muito alegre. A gente vai postar a foto do seu amaro no nosso canal e vamos, os contatos do pessoal, alguém que souber, porque o nosso canal não é só brincadeira, também é utilidade pública. A gente também está em solidariedade com nossos irmãos Romero. Exatamente. Ei, senhor Noé! Ô, senhor Noé! E nós estamos ficando ricos, não é, senhor Noé? Olha, olha o microfone. Eita, coisa primeira de luz. Estão ficando ricos, senhor Noé. Agora o negócio vai pegar. Então, vamos andando. E aí, vamos andando. Tiago Brito, aqui estão os currais. Os currais aqui ainda vão ser feitos uma limpeza nos currais, né? Pintar. Senhor Noé! Isso está tudo em reforma. Ô, senhor Noé! Manda azor, Tiago Brito. Aí não é curral, não, senhor Noé. O que é isso, Tiago? A casa do meu amigo Jordel Moura. Ô, Jordel! Um abraço, Jordel! É, eu estou dizendo assim, ô, agora daqui para o dia 6 ao dia 9, senhor Noé. Dia 6 ao dia 9. É um vaqueiro ali, Tiago. Eita, senhor Noé. É um vaqueiro, rapaz. Ô, rapaz, olha como que é vaqueiro. Ele está chegando primeiro, igual o nosso canal, senhor Noé. Pois é, rapaz. Rapaz, olha lá. Ele é puxado. Já viu que nós estamos filmando ele. Olha, deu essa alavancada no cavalo. Será que ele derruba a boi, senhor Noé? Derruba, sim. Derruba. Esse é o Parque Padre 6. Se o Noé dizendo que derruba, derruba. Aqui é o Parque Padre 6, senhor, não é? É o Parque Padre 6. O Maracanã dos vaqueiros. Pois está bom. Ei, Tiago, nós estamos gravando. Tu está com o celular, Tiago? Não, não é. Eu estou trabalhando. Chegou a hora dos alô. Ah! Chegou a hora dos alô. Aqui eu vou mandar um alôzão para o Ameduin Gran Real do meu amigo Roberto Brito. Um abraço, Roberto Brito. Conhecido como Naila. Rapaz, peço do Ameduin Primeira também, viu? Olha, o Ameduin do Point é uma cria do Gran Real. É filho do Gran Real. É filho do Gran Real. E aqui também, senhor Noé, eu estou mandando um alô aqui por Venta de Chulapa. Ah, ô, Venta de Chulapa. O senhor Noé conhece o Venta de Chulapa? Venta de Chulapa é gente boa, rapaz. Não sei, ele passa por perto. Canal Venta de Chulapa. É. Quando ele passa perto do cabo, o ar começa logo faltando, senhor Noé. Rapaz, então... Aqui não é uma venta não, aqui não é uma tromba. Então aproveita aí e liga aí para o Mano Amigo lá, em Costosa, no Pernambuco, papai. Alô, Mano Amigo. Alô, Mano Amigo, meu patrão, vem aqui para a vaquejada de Juazeiro do Norte, meu padrinho parecício. Vem para cá, faz uma cobertura maior aqui no canal Noé Silva, meu amigo Mano Amigo, de Costosa, no Pernambuco, melhor vaquejada da região do Carií. Vamos passar lá em Chiquinho Sala, lá em Pentecoste, rapaz. Chiquinho Sala, alô Chiquinho Sala, um abraço, meu amigo. Menino, estão tudo galera dos canais aí que contribuem com a gente, a gente faz essa parceria. E aqui nós estamos na expectativa, levando exclusividade para vocês. Aqui é só um esquenta, para quando vocês vierem para a vaquejada, nós vamos estar aqui. E tem um negócio, senhor Noé. Eu vou vir mais bonito do que hoje. Todo dia eu fico mais bonito. Mais bonito, Tiago. Mas, rapaz. Estou dizendo, a mulher está com ciúme danado. Nunca vi um negócio desse não. Encaica, senhor Noé, vai. Pois é, Tiago Brito, está aqui. Muro, tudo pintadinho, tudo bonitinho. A administração municipal está pintando o parque. Um abraço para o meu amigo Renato Cavalcante. Alô, Renato, o pé quente lá do mercado do Triângulo. O senhor Noé, o senhor Noé, quem foi, senhor Noé, quem foi, senhor Noé, quem pintou o Cavalcante de São Jorge? Eu sei. Não, não sabe não. Quem foi, senhor Noé? É Deus pintou. É Deus pintou? É Deus pintou. O senhor Noé, será? O melhor pintor de Juazeiro, rapaz. Se você tiver uma casa assim caindo nos pedaços. O senhor tem certeza, senhor Noé? Tenho certeza, foi a Deus pintou. É Deus pintou? O senhor Noé, será que ele pintou com o meu pintor? Alô, é Deus. Um abraço, meu amigo, é Deus. Corre, quando a mulher buracar lá em casa, eu vou chamar o senhor para dar uma pincelada. É você, é Deus pintou. Um abraço. Uma pose de Tiago. Por que essa pose de Tiago? Porque está do lado do que ele gosta. É aqui, é aqui. É aqui onde eu já arrumei umas namoradas. Aqui, olha, o parque vaquejada, nós mostramos para vocês. Agora aqui é onde vai rolar o forró. O forró. O arruma confusão. Vai ser aqui. Aqui é porque eu estava aqui, outra vez, mas trouxe a mulher, né? A mulher foi no banheiro, vacilou um pouquinho, eu peguei uma negra para dançar o forró. Quando a mulher chegou, pegou eu pelo gaiguelo. Aí puxou. Foi. Aí, de que eu sou grande, né? Ela deu uma puxada que eu andei assim para trás. Eu digo, o que é, irmão? Você não me respeita, não? Você dançando com essa mulher. Eu digo, ô minha mulher, eu jurava que era tu. Pensei que era tu, mulher, que parece demais. Era aqui no... Aí a culpa é da fuma. Aqui no Piseiro. Piseiro. Aqui no Parque Patiço, em Juazeiro do Norte. Parque Patiço, olha aí. Parque Patiço, Juazeiro do Norte. Conheço demais aqui, viu? Alô, Zé Coelho. Entra aí em Ceará. Zé Coelho. Alô, Zé Augusto. Vai, aquele de direita. Vaqueiro de direita. Valor, Zé Augusto. Vaqueiro de direita? Vaqueiro de direita. Uma base, Zé Augusto. Nós vamos falando de vaqueiro. Falando de vaqueiro, de vaqueirado. Eu vou até descer para aqui. Eu estou com vontade, senhor Nath, de fazer uma representação. Estou correndo aqui. Mas só que eu estou sem um cavalo. O senhor que mexe lá com as fazendas. O senhor não tem um cavalo, não. Pega o telefone aí para ligar para o amigo meu. Pronto. Se é para pegar o telefone, eu pego agora. Olha, senhor Nath, tem esse aqui que é o de casa e esse daqui é o da Zamanta. Oh, não. Da Zamanta é esse aqui, não. Liga aí para Valdo Ouro. Valdo Ouro? Liga aí para Valdo Ouro. Alô? Espera, espera. Liga aí para Valdo Ouro, rapaz. Alô, Valdo Ouro. Manda o cavalo cego aí para o Tiago correr nele. Como é o nome? Cavalo cego. Cavalo cego? Vai correr nessa pista aqui, Tiago. Mostra. Eu vou correr no cavalo cego. Cavalo cego vai ser campeão. Se não é, agora só tem um negócio. Eu sou bonito. Eu quero saber se o cavalo é bonito. Estou correndo nele para ficar uma parede bonita. Não, mas só basta que ele corra. E é? Ah, quer dizer que ele não é muito abonitado, não. Só basta que ele seja bom. Alô, cavalo cego. Mas deve ser bom que corre com oi só. Esse cavalo deve ser dele. Alô, cavalo cego. Tu é da família lá do galo cego? Alô, Valdor. É parceiro do galo cego. Após ele deve ser avessado. Não é coisa coisa. O homem feio que ele tal de galo cego. Galo cego? É. Gente boa, galo cego. É gente boa? Alô, galo. Todo mundo feio é bom, senhor? É. É? Porque aquele galo cego, ele não é feio não, senhor. Ele está avessado. Olha aí, galo. Um desafio aí, galo. Eu toco uns tecladozinhos, aí vem quanto eu faço uns big beneficientes. Tiago Brinho. Eu estou pensando em fazer um big beneficiente. Ah, o senhor não sabia, não? E o galo cego estava aí fazendo uma promessa aqui no jazer do nosso? Estava. Vem a promessa de um problema que ele tem. Eu soube por as fontes principais. Porque, familiar, né? Passado pra mim, que ele tem um problema e vê que só um milagre. É desabonitado. Eu pati. Um milagre. Porque o dinheiro dele que ele ganha no YouTube não dá pra fazer cirurgia. É desabonitado. É uma cirurgia que ele vai fazer, senhor. Um abraço dela. Só faz nos Estados Unidos. Um abraço netinho. E eu vou fazer um big beneficiente pra ajudar na campanha dele. Só faço a cirurgia nos Estados Unidos. O nome da cirurgia é desaversamento de gente. Não, desaversar ele completo. O galo cego, ele está avessado. Ali é feio. E eu dou pro vídeo que esse burro cego aí, como é o cavalo cego? Um abraço aí pra você, netinho. Seu Noé, o negócio é invocado, não? Olha aí. Entrae com o like aí. Essa história do galo cego. Eu vou terminar depois pra vocês. Eu vou provar vocês. E vocês logo vão conhecer o cavalo cego. Cavalo cego? É. Logo nós vamos trazer o cavalo cego. Ô, seu Noé. Cavalo cego. Não tem foto dele aí, não? Tem, não? Pois, pronto. Eu doido pra ver se tá outro cavalo cego. O galo cego eu já sei, né? É um cavalo cego do povo, está a miséria. Aqui a nossa tendência era mostrar pra vocês aqui o parque de vaquejada, né? Na pré-vaquejada aqui, todo o preparamento aqui da reforma. Aqui o canal Noé Silva levando pra você com exclusividade. E aqui já deixando o nosso abraço todo carinhoso pra nossos mil inscritos. Né, seu Noé? Mil e trinta e três. Mil e trinta e três. Ô, amigos. Amigos, né? Amigos. Exatamente. Estamos aqui diretamente do Parque Padre Cício em Juazeiro do Norte, onde dia seis a dia nove vai ter uma das maiores vaquejadas da região do Cariri e do Nordeste brasileiro. E eu queria aqui já deixar um reforço aqui, aqui pra nós também, fazendo nosso trabalho público do senhor que foi desaparecido, dia? Dia onze. Dia onze. Dia onze de setembro. Seu Amaro Manuel. Dos Santos. Dos Santos, né? Setenta e cinco anos, mano. Setenta e cinco anos. Seu Amaro desapareceu até hoje e não foi encontrado dentro de Vazeiro. Pois é, gente. Aí vocês dão uma força aí no nosso canal aí. É índio, né? De Alagoas. Você entra aí na rede social aí no Instagram, do seu Noé Silva, que vai estar lá as fotos também, vai estar no Facebook, nos históricos aí, quem puder dar essa força pra ajudar a nós encontrar esse cidadão, né? Setenta e cinco anos nessa Romaria de Juazeiro do Norte. E é isso aí, galera. Já agradecemos. É da cidade de Joaquim Gomes, em Alagoas. Cidade Joaquim Gomes, em Alagoas. E se você já é familiar e se encontrou o seu Amaro, né? Seu Amaro Manuel. Também deixa aí nos comentários. Ó, Tiago Brito, seu Noé Silva. A gente encontrou ele. Estamos aqui já e tudo já foi encontrado, né? Deus ajude que tenha encontrado ele com saúde e bem. E o nosso canal é isso aqui. É alegria, é diversão, é informação. Viu? Tamo aqui junto. Tiago Brito e Noé Silva. E próximo vídeo aqui na Vaquejada de Juazeiro do Norte. Vocês estejam pra cá. Vocês vão ver uma cobertura primeira. Esse vídeo aí, o intuito dele é a gente mostrar essa reforma que tá sendo feita no Parque Padre Cis. Tá aí, trabalhadores. Trabalhando, fazendo limpeza. Pintando arquibancada. Deixando o parque bonitinho. A pista tá sendo molhada. Essa é a preparação. Essa é a preparação pra vaquejada que vale cem mil reais em prêmio. Pra deixar a festa mais abrilhantada, né? Mais abrilhantada. Vai ser uma bela festa depois de dois anos de pandemia. A Vaquejada de Juazeiro do Norte, muito esperada, tá retornando agora. E a gente tá por aqui. Tamo por cá. Tamo por cá. E vocês tão por lá e deixa o like no nosso canal. Deixa o like e se inscreva. E cada vez que vocês apertam o like aí e deixam um comentário, eu fico mais bonito. E comenta de onde vocês tão assistindo nós. E não adianta vocês dizerem que eu sou feio. Não, porque a enquete já foi feita lá em Breguçado. Alô, Tadeuzinho, Carregaçu. Canal A Vida no Sertão. É, Tadeuzinho, A Vida no Sertão. Um abraço, Tadeuzinho. Aquele abraço bem arrombado. Aquele de quem cai, cara. Pronto. Viu? Ah, pois com nós é assim. Então, vou deixando aqui o meu abraço. Assim, não é muita coisa não, mas é um abraço. É um abraço. A vocês, a todos nossos amigos. Aquele que a gente esquece de falar, depois eu vou anotar aqui. Que eu pescava no Rio e pescava na escola também. Pescou? Pesquei, mas eu não pesquei. Eu era o maior pescador que tinha. Por isso que nós estamos nas ruas, né? Que nós pescavamos, né? Era. Mas diz que os homens... Valeu, Lousado. Um abraço a todos. E cai com o like. O like. Viu?